Bom dia, bom dia, bom dia, que essa semana é muito feliz, semana de aniversário do meu marido, eu amo semana de aniversário do meu marido, eu amo fazer surpresa pra ele, eu amo agradar a ele, faço isso sempre, sou dessas, eu gosto dessas coisas mesmo, mas essa semana é mais especial ainda, muito gostoso. E agora vamos o que? Vamos o que? Benção, benção, isso aqui é benção, isso aqui é benção, minha parceira. Bom dia. Pergunta que eu ia fazer pra vocês há um tempão, vocês ainda lavam ovo? Como é isso pra vocês, na casa de vocês? Eu já li bastante sobre isso, mas vocês, tipo, chegou, lava e guarda, ou chegou, vocês estão de quarentena, ou lava na hora de usar? Como vocês fazem? A maioria falou, não lavo, vocês estão certos, que o certo é não lavar o ovo mesmo, eu estou buscando me desapegar dessa questão do ovo, e é isso mesmo, não lavo, eu troquei a roupa, porque eu fui botar biquíni, e porque eu tava esterilizando, não gosto de ficar com a mesma roupa que eu tava esterilizando, então só pra não parecer que, oi, gravou outro dia, tá com o stories gravado, tudo armado, não, não é isso. O que foi? Chegou uma menina emburrada aqui, o que que aconteceu? Doeu. Doeu, o que que aconteceu? Eles estavam brincando, de bonequinha, e o Teodoro jogou a boneca, e ela jogou pra ele, ele jogou pra ela, e tô indo lá resolver essa situação com ele. Eu vou lá resolver essa situação com ele, não foi legal isso. Olha a cara dele. Estavam brincando, aí foi um empurra pra lá, empurra pra cá, mas enfim, ia falar isso lá do ovo, vocês estão certos? Estão certa em não lavar? É isso aí. Pelo menos foi o que eu li, e eu estou buscando me libertar também. Sobre aniversário, só um minuto. Gente, já tivemos nossa conversa, mas sobre aniversário, eu amo o aniversário do Michel. Amo, eu amo fazer surpresa, eu faço, eu gosto de fazer isso no dia a dia, mas um aniversário em especial. Mas o meu aniversário, eu fico sem graça. Eu sou dessas pessoas que têm vergonha no aniversário. Eu amo, assim, amo quando as pessoas lembram, me ligam, me dão parabéns. Mas eu fico nervosa, assim, que eu sei que as pessoas ficam querendo fazer coisas por mim, me agradar, me surpreender, me deixar feliz. E eu fico feliz com coisas simples, assim, sabe? Só de estar junto. Mas eu fico nervosa no meu aniversário. Vocês também são assim? Eu amo o aniversário das pessoas, do meu marido, dos meus pais, da minha irmã, dos meus filhos. Mas o meu eu fico sem graça. Acredito? E aí E aí